Vou colocar no ar agora a história do Seu José. Seu José Gonçalves, 83 anos, ele não sabe, mas ele viverá hoje o melhor dia da vida dele. Há mais de 60 anos, ele procura pelos irmãos mais novos. Você está ouvindo um zoom, um zoom? É porque os irmãos mais novos já estão aqui e acabaram de ver a foto dele pela primeira vez. Empresta aqui o microfone. O Seu José, ele quer muito encontrar os irmãos. Nós encontramos os irmãos, eles já estão aqui. E por que eles estão com a roupa da Record? Porque nós vamos pegar uma peça nele aqui. Os irmãos do José vão entrar no palco como se estivesse trabalhando, montando o cenário. Só que na verdade, na verdade. Vamos ver se ele vai se ligar. Vamos ver se ele vai perceber. Cleusa, Helena, Maria, Virgílio, Aparecido. Aqui, olha só, nós temos os cinco irmãos do Seu José. Então, eu quero que você que está me assistindo agora, se prepare para assistir essa reportagem. Vamos lá. Essa reportagem é demais. O Seu José, inclusive, ele não queria vir. Ele perdeu a esperança. Aí a Sofia, que trabalha com a gente aqui, competente, falou assim, Gotino, eu preciso que você fale com o Seu José para ele vir. Aí eu fiz um vídeo para o Seu José. O Seu José sonha em encontrar os irmãos há 60 anos. Nós já encontramos. Então, hoje é o começo, o meio e o fim. Porque ele já vai encontrar, já vai sair daqui abraçado com a família. Debaixo de chuva, porque está chovendo forte. Vamos ver essa reportagem especial, vamos lá. Eu saí de casa e não soube notícia dele mais. Nem do pai, nem da mãe. Nem do pai, nem da mãe. Está vendo esse senhorzinho aí, de cabelos brancos e olhar sofrido? Ele é o Seu José. Um dos felizardos do dia. Uma linda história que promete um reencontro depois de mais de 60 anos. Eu estou desparramado pelo mundo agora. A gente come sabendo que ele gostava daquela comida, a gente já lembra dele. Seu José tem hoje 83 anos, mas quando tinha apenas 20, saiu de casa em busca de uma vida melhor, na capital paulista. E perdeu totalmente o contato com a família, que ficou em Bauru, no interior de São Paulo. Mais de seis décadas se passaram. E durante todo esse tempo, o idoso nunca deixou de procurar os irmãos mais novos. Do outro lado, eles, Cleusa, Aparecido, Maria, Helena e Virgílio, também fizeram de tudo para encontrar o Seu José. Mas foi em vão. Apesar de toda a dificuldade, os irmãos nunca perderam a esperança. E ó, agora, depois de tantos anos, chegou a hora do reencontro. Mas, na hora H, quase o Seu José deu para trás, viu? Mas, demos um jeitinho. Seu José, para o que o senhor está fazendo agora e presta atenção no que eu vou falar. Eu estou aqui no programa e eu parei um minutinho aqui para falar com o senhor. Eu preciso que o senhor venha aqui ao programa. Eu preciso contar a tua história. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Estou pedindo um favor para o senhor. Estou pedindo de coração que o senhor venha aqui no nosso programa. Vai um carro buscar o senhor. O senhor vem participar. O senhor sabe um pouquinho da sua rotina. E nós vamos tomar um café juntos. Estou convidando o senhor para vir tomar um café comigo aqui. O senhor vai me negar um favor desse, um pedido desse? Eu vou preparar um cafezinho legal para o senhor, para a gente tomar junto aqui. Ah, você não toma café? Tem problema. Tem chocolate. O que o senhor quiser. Combinado? Estou te esperando, hein? Vamos lá. O que o Seu José não sabe é que os irmãos dele já foram localizados. E esse reencontro vai acontecer ao vivo. No estúdio do Balanço Geral. Seu José Gonçalves. Brás Gonçalves. Brás Gonçalves. Seu José, que por pouco não veio para cá para participar dessa entrevista. Foi pouco. Foi pouco. Além da vergonha, porque ele sempre trabalhou na roça, sempre morou no sítio, ele não sai muito de casa. Ainda existe também, Gotino, essa questão no peito de, será que vai encontrar meus irmãos? E aí a gente sabe que às vezes mexe na ferida, mexe na ferida. E se não encontrar? Ouvindo o pedido do Gotino, o senhor falou, ixi, vou ter que ir. É, aí foi. Resolvi na hora. Existe o sonho, existe o desejo de poder reencontrar e abraçar seus irmãos? Tem. Tem, mas eu não sei nem para onde que eles andam. Está tudo esparramado para um lugar, para outro. Olha, eu vou conversar mais com o seu José, mas antes eu quero que entre em cena aqui a filha de coração, a filha, praticamente filha mesmo, ela foi criada pelo seu José, a Cristina, e ela que fez essa ponte, entrou em contato com a nossa produção dizendo, me ajuda. Que bom ter ela aqui. Você está com quantos anos, Cristina? Trinta e cinco. Trinta e cinco anos ouvindo o que do seu José? A falta que a família dele faz, ele sempre fala. Ele não costuma, na verdade, falar muito porque a gente percebe que dói, sabe? O senhor lembra que vocês brincavam alguma coisinha também ali, né? Brincava, jogava bola, jogava pé pé. Você não sabe nem se eles estão vivos? Não sei, não sei. Não sei de endereço nenhum e nem da vida deles também. Mas o que que o senhor sente? Que eles estão vivos? Eu sinto que ele está vivo. Essas lágrimas nesses olhos aqui são lágrimas de esperança. Isso. Que não tem como não se emocionar. É. Eu estou aqui e com certeza todo mundo está acompanhando o Balanço Geral, está mandando boas energias. Para que o senhor, se Deus quiser, vai conseguir encontrá-los. Está bom? Está ótimo. Nem bom. Está ótimo. Agora é o seguinte, segura essas lágrimas aí, porque acho que vai ter mais emoção, porque você vai ficar pertinho do Gotino. É. Eu quero falar com ele. Ele quer conversar com você também. Eu vou deixar você um minutinho aqui, alguns minutinhos. E assim que começar o programa, eu venho buscar o senhor, tá bom? Na verdade, o que eu vou fazer é ir atrás dos irmãos, que já estão muito perto de reencontrar o seu José. Essa história é surpreendente. É tão surpreendente, Gotino, que a dona Cleusa, que é a mais velha, ela segurou assim e não acreditou. Não, não acreditei mesmo. Falou dos meus irmãos também. O apelido dele é Zezinho. Zezinho? É, Zezinho. Vocês também procuraram muito por esse irmão? É, Zezinho. É, Zezinho. É, Aparecido? Corou. Por que você fica assim? Nota! Tá nervoso. Tá emocionado? É, bastante. A mãe, a dona Elisa, já falecida, o seu Berdijo também, o último pedido dela foi eu sinto que meu filho, o seu José, ele tá vivo. Não para de procurar. E agora, onde quer que ela esteja, com certeza, né, Virgílio? Sim. Ela tá contente. Ele cuidava de vocês? Cuidava. Minha mãe me deixava na responsabilidade dele, né? Eu era mais velha, então a gente pegava e obedecia. Saber que tem um irmão perdido por aí, você não tem notícias, como é que é? É muito triste, né? Muito triste. Eu viajei muito pro Nordeste, eu andava informando por lá, mas a gente vai em vão, né? Em vão. Ó, vocês vão lá, vão se arrumar e eu vou levando pro estúdio, combinado? Combinado. E você vai acompanhar tudo esse reencontro depois de mais de 60 anos. Descensa. Chegou a hora. Ei! Tudo bem? Deixei um pouquinho o senhor aqui. Vem cá. Meu Deus, eu sou jovem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá, então? Vamos. Tá pronto? Tô pronto. Tá ansiosa? Um pouco, mas sempre. Então vamos. Vamos lá, continuando, daqui a pouco ele tá chegando aí. Obrigada. Vamos lá, gente. Eu já tô com a família aqui, os irmãos de seu José, aqui a Maria. Tá pronta, Maria? Tô pronto. Tá emocionada? Mais ou menos. A criança tá aqui. Tá pronta? Tô pronta. Tá aqui o aparecido, o aparecido igual eu, mas chorão. Já tá chorando? Tô. Tá emocionado? Tô. E aqui a Helena. Tá pronta? Tô pronta. E aqui o Virgílio. Virgílio, tá pronta? Pronto. Vamos lá. O que elas vão fazer? Elas vão fazer uma brincadeira aqui. Vocês vão sair um pouquinho e vão ficar naquele estúdio ali. E o Marquinhos vai estar orientando vocês. Eu vou chamar o seu José e vou pedir depois pra gente montar um cenário da roça, porque ele ia pra roça. E por isso que eles estão com a roupa da Record. Eles vão entrar como se eles estivessem montando aqui, como se fosse da produção, contra a regra. Vamos ver se o seu José vai ou não reconhecê-los. Combinado? Vamos fazer essa brincadeira? Então vamos lá. Pode ir lá com o Marquinhos, por favor. Seguinte. Deixa eu só o pessoal preparar ali. Isso. Vai lá no estúdio do BAT, do Cidade Alerta. Isso. Já pode preparar lá pro seu José entrar. Vai ser emocionante. Sessenta anos, gente. Sessenta anos. Nessa vida dá tempo de tudo. Você tá em casa, perdeu os sonhos, perdeu a vontade, a ambição de conquistar, de realizar os sonhos. Não perca. Não perca. Seja pra encontrar alguém, seja pra avançar na vida. Nessa vida dá tempo pra tudo. Guarda essa frase que o Coutinão tá falando pra você. Vamos lá, Marquinhos. Pode trazer o seu José, senão daqui a pouco nós vamos estourar o horário aqui. Vamos lá. O seu José tá vindo pra cá pra participar do nosso Balanço Geral nessa tarde de sexta-feira. Chove em São Paulo. Tem imagens lá de fora? Aqui na Barra Funda tá caindo um pampaneu. Tá caindo um pé d'água, hein, Sofia? Dá uma olhada, ó. Chove e chove legal em São Paulo. Eu tô aguardando aqui o seu José. Essa imagem é da onde? Faria Lima. Olha aí os Faria Limers assistindo a gente, ó. Já tem quatro pontos de alagamento em São Paulo. E olha, pro seu José não tem alagamento. Ele já tá com a gente aqui depois de participar da reportagem. Ô, seu José, tudo bem? Graças a Deus, senhor. Tudo bem? Graças a Deus. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. É verdade que o senhor não queria vir? Entra aqui, entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui do lado do Lombardão. Tudo bem? Tudo bem, tá bom? Eu assisto o seu espelho. Opa, muito obrigado. Obrigado. Pela televisão. Isso. Ô, seu José, o senhor quer encontrar a tua família. O senhor perdeu a esperança, falou que não vinha mais. O senhor só veio depois que eu chamei o senhor pra tomar um café. É difícil eu sair de casa. É mesmo? Só por perto de casa mesmo. Mas hoje é um bom motivo. Um bom motivo. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir pro senhor fazer um apelo. A gente já falou aqui da tua família, dos teus irmãos. Só que é o seguinte, o senhor ia pra roça antes, não ia? Até hoje eu trabalho na roça ainda. Até hoje? Até hoje. Eita. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu não paro, não. Por que a gente não monta aqui um cenário de roça, pra o senhor lembrar da... Vamos montar? Eu vou pedir pra nossa equipe, pra nossa produção, monta aqui um cenáriozinho pro seu José. Vamos montar um cenário de roça, por favor. Esse pessoal vai ajudar a gente aqui, os nossos funcionários. Isso. Isso. Vamos... Isso. Vai montando aqui. Isso. Isso. Vai colocando. Isso. Um banquinho. Isso. Tá parecido com a roça? Tá parecido. É. Tá parecido. Lá na roça é assim. Ô, aparecido, coloca o banquinho no chão pra gente aqui. Isso. Ô, Virgílio, aqui, ó. Deixa eu segurar. Ô, Lombardi, segura o cesto aqui. O Virgílio pegou. Isso. Tá parecidinho aqui? Vamos lá, um cestinho aqui. Ô, Cleusa, ajuda a gente aqui, ó. O que você trouxe aqui, Cleusa? Galinho. Galinho. A Cleola. Tem também, dá muito tempo. Tem lá, dá bem. Dá aqui o galinho, Cleusa. Isso. Isso. Helena, deixa eu pegar aqui, ó. Isso. Que isso. O que você... O Virgílio, o Aparecido, a Helena, a Cleusa. Desses daqui? É. Desses daqui... Quem são eles? Olha, eu não tenho consciência. Não? Olha bem no rosto desse rapaz aqui. Vê se ele não parece um pouquinho com o senhor, esse Aparecido. Você não tinha um irmão chamado Aparecido? Tem, mas foi muitos anos já que eu saio de casa e eu não conheço mais. Nós achamos os seus irmãos. Achou? Olha que beleza. Os cinco. Não é possível. Amei, né? Eu também, eu sei também, rapaz. Ai, que beleza. Eu procurava centro, mas tudo dava errado. Esse é o Virgílio. Esse é o Virgílio. Pode ir pra lá, Virgílio. Olha o Aparecido. É a tua cara, meu. Ai, encantamos. Beleza, tá ótimo. A Helena. Tem mais, tem mais. É, a Helena também é outra, mas você ficou uma ideia. Tudo beleza, mas tá tudo ótimo. Graças a Deus, eu tô sempre naquela luta. Trabalhando, cantando as coisas. Pera que tem mais, pera que tem mais. A Cleusa. Olha, eu não conhecia, não. Não precisa chorar, não. Nós estamos juntos. Tá muito feliz, viu? Tá muito feliz, viu? E muito feliz. Não precisa chorar, não. Tá tudo ótimo, tá? E aqui é a Maria, ó. Essa aqui é a mais danada que aquilo, hein? Ela tava lá pra caramba, viu? Essa daqui. Eu a lembro. Graças a Deus, estamos tudo juntos. Nós estamos com cinco aqui. Tem um irmão que faleceu. É o Pedro, né? O Pedro faleceu. O Pedro faleceu há três anos. O Pedro, eu não sabia, não, que ele tinha... Aqui, daqui, daqui. O nomezinho do seu José aqui, ó. Isso. É tanto abraço. E o senhor não queria vir? Eu tô com a turma toda aqui. O senhor não queria vir? Tive que enganar o senhor. Mas foi por um bom motivo, tá bom? Tá bom. Foi ótimo. O senhor gostou? Eu gostei, mas você me aprontou. É. Seu José, o senhor agora vai poder bater um papo com seus irmãos, com a conversa em dia. E o sonho que o senhor teve, a Cristina. Cadê a Cristina? Vem aqui, Cristina. Não quer aparecer? Não tem problema. Ó, você realizou esse sonho pro seu José. Ela vai entrar aqui. Eita. Ela tá emocionada aqui, ó. Ó, você proporcionou isso. As tias aí, ó. Legal demais, ó. É legal. Pode entrar, pode entrar aqui, ó. É filha dela, pode ir. Tudo bem. Eu vou ganhar beijo também? É, obrigado. Olha aí, ó. Tudo, meus irmãos. Que bacana, gente. Põe o nosso telefone. Você tem uma história pra contar pra gente? Escreve pra gente. Tudo bem? Eu não achava que... Seja bem-vinda. Eu pensei que você está mais novo. Que legal. Olha aí, ó. Mas são as coisas da vida, né? Vamos lá. Ó, por favor, eu vou agradecer vocês. Muito obrigado. Seu José, foi um sucesso. Pô, tá tudo bem. Vai trocar uma ideia, bater um papo. Tá bom? Tá ótimo. E aí vocês vão marcar depois de comer uma pizza, de botar conversa em dia. Sua parecida é chorão igual eu. Legal. Tchau. Tchau.